A professora especialista Sandra Moura Nesse momento inicia-se o desfile aqui no povoado Buenos Aires, no primeiro distrito de Caxias Respeitar as diferenças e se perceber no outro Escola Apolônio Facundes É a primeira faixa da unidade escolar municipal Apolônio Facundes de Souza Aqui no povoado Buenos Aires, primeiro distrito de Caxias São 97 alunos atendidos Gestor-geral Marta Efran da Silva de Souza Ensino Fundamental 2 e a modalidade de ensino Dursos do turno vesperstino Programa Novo Mais Educação é o principal programa Projetos desenvolvidos, horta escolar, meio ambiente, preservação e conservação dos mananciais do povoado Buenos Aires Convida, revitalização de gorduras na fabricação de sabão caseiro Aliás, reutilização de gorduras na fabricação de sabão caseiro Projeto matemática e geometria no cotidiano do aluno Como são os projetos desenvolvidos na unidade escolar municipal Apolônio Facundes de Souza A coca, apolôniouned Medigrata E aí Aí Aharada 31 25 E aí E aí Alunas que trazem as bandeiras do nosso país, do nosso estado e da cidade de Caxias. Olha só, aqui nesse pilotão aqui, os alunos trazem diversos tipos de deficiência e a importância da inclusão, da inclusão inclusiva. Eu acredito e luto pela inclusão escolar, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos mais iguais no direito de voar, são várias frases alusivas ao tema central que é a inclusão educacional, vivendo com as diferenças no ambiente.